Acompanhe só no Balanço Geral a ousadia de dois bandidos que agiram aqui em Aracaju. Foi no dia 1º de junho, numa lanchonete de açaí, na Avenida João Rodrigues, aqui próximo a nós, no bairro Industrial, na zona norte da capital. A ação foi gravada pelo sistema de segurança e só agora foi liberada pela polícia para que nós pudéssemos mostrar. Tá, acompanhe na tela a ação dos bandidos, acompanhe na tela a ação dos bandidos. Eles chegam na lanchonete de açaí aqui no bairro Industrial, eles já chegam fazendo a limpa nos clientes que estão, eles dois são os dois que estão de boné, é isso? Os dois de boné. Eles já fazem a limpa em três clientes que estão na lanchonete, depois ele vem, vai para a gaveta onde provavelmente teria o dinheiro e aí me parece que não tem dinheiro, ele reclama, dá uma bronca ali na vendedora porque não tem dinheiro. E aí saem tranquilamente com a bicicleta, sem máscara, de cara limpa, com muita tranquilidade aqui no bairro Industrial, né? Cinco horas da tarde esse fato aconteceu no dia primeiro, né? Então fica aí, veja a quantidade de carros passando atrás, ônibus e eles, ó, na boa, tranquilo, nem aí nem estão chegando. Este camisa verde aqui ainda reclamou, segundo a proprietária, ele reclamou porque tinha pouco dinheiro, né? Bom, meu irmão, eu vim aqui fazer o assalto e não tem dinheiro, na próxima vez a senhora bota o dinheiro aqui, viu?